Só um calmô, um romântico e apaixonado Eu quero tchurro, eu quero tchá Eu quero tchurro, eu quero tchurro E chego na balada, dois de um pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchá-tchá Perguntei o que que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Santos já bobou No Nordeste a mina faz, no verão vai pegar Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Eu quero tchurro, eu quero tchá Eu quero tchurro, eu quero tchurro Chego na balada, dois de um pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchá-tchá Perguntei o que que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Santos já bobou No Nordeste a mina faz, no verão vai pegar Então faz o tchú-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Eu quero tchú, eu quero tchá-tchá Eu quero tchú, eu quero tchá-tchá Chú-tchá-tchá, eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchú, tchá-tchá Chú-tchá, chú-tchá-tchá Eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchú, eu quero tchá-tchá Chú-tchá, chú-tchá, chú-tchá-tchá Eu quero chum, eu quero chá Eu quero chú, chá, chú, chá, chú, chá, chá Eu quero chú, eu quero chá Eu quero chú, chá, chá, chú, chá, chú, chá, chá Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Eu vou pedir pro sol, pra iluminar nosso caminho Todas as estrelas, pra enfeitar nosso destino E leve aonde eu for, segure a minha mão Pois sei que você vai ser a minha direção A gente é assim, tem muita coisa em comum Você tem marca em mim E pra você não sou mais um, assim o nosso amor Tão forte como a noite Perfeito como o dia Eu vou subir nas nuvens, pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu, vou ver os seus olhos brilhando E meio as estrelas, fico flutuando Em minhas digitais, já tenho um pouco de você Eu sigo seus sinais, não se nunca vou te perder Incondicional, você tem a forma exata Pra me prender em você Eu vou pedir pro sol, pra iluminar nosso caminho E todas as estrelas, pra enfeitar nosso destino E leve aonde eu for, segure a minha mão Pois sei que você vai ser a minha direção A gente é assim, tem muita coisa em comum Você tem marca em mim, e pra você não sou mais um Eu nasci o nosso amor, tão forte como a noite Perfeito como o dia Eu vou subir nas nuvens, pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu, vou ver os seus olhos brilhando E meio as estrelas, fico flutuando Em minhas digitais, já tenho um pouco de você Eu sigo seus sinais, não se nunca vou te perder Incondicional, você tem a forma exata Incondicional, você tem a forma exata Pra me prender Eu vou subir nas nuvens, pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu, vou ver os seus olhos brilhando E meio as estrelas, fico flutuando Em minhas digitais, já tenho um pouco de você Eu sigo seus sinais, não se nunca vou te perder Incondicional, você tem a forma exata Pra me prender Em você Eu sigo seus sinais, não se nunca vou te perder Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei você me ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Errei, não vou ligar, nunca fui santo Te procurei para pedir perdão Você bateu a porta e minha cara desligou o telefone Não quis me dar atenção Corri atrás, perdi mais uma chance Você pediu pra mim te esquecer Agora que eu não tô mais te querendo É você viver pedindo pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo Que eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Você sabe que eu te amo Que eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei você me ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Errei não vou ligar, nunca fui santo Te procurei para pedir perdão Você bateu a porta e minha cara desligou o telefone Não quis me dar atenção Corri atrás, perdi mais uma chance Você pediu pra mim te esquecer Agora que eu não tô mais te querendo É você viver pedindo pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Você sabe que eu te amo Que eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei você me ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Obrigada, Saulo Calmon! Valeu pelo convite! Valeu! Grupo Aviões, sua rocha! Foi um prazer! Sou o Calmon, um romântico e apaixonado Vem pra quebrar com tudo, vamos dançar com tudo Seja morena, loira, vem balançar Vem dançar comigo, cheguei no meu ritmo Quero ver balançar Todos lado a lado, vai ser toda noite Vem dançar até cansar Esse remexe é uma loucura Quem é meu lado? Fica parado Esse remexe é uma loucura Quem é meu lado? Fica parado Vem pra quebrar com tudo, vamos dançar com tudo Seja morena, loira, vem balançar O portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Vem dançar comigo, seguindo o meu ritmo Quero ver balançar Todos lado a lado, vai ser toda noite Vem dançar até cansar Mexe, remexe, é uma loucura Vem ao meu lado, fica parado Quero ver, remexe, é uma loucura Vem ao meu lado, fica parado Vem pra quebrar com tudo, vamos dançar com tudo Seja morena, loira, vem balançar Vem pra quebrar com tudo, vamos dançar com tudo Seja morena, loira, vem balançar Vem pra quebrar com tudo, vamos dançar com tudo Seja morena, loira, vem balançar Vem pra quebrar com tudo, vamos dançar com tudo Seja morena, loira, vem balançar Aí, 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 aí Assim você matou o papai Ai, 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 que boca gostosa eu quero mais Ai, 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 ao se você mata o papai Ai, 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 você tá cheirosa demais Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole, ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não, 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 não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto, o que será que ela tá querendo? Vou te amar pra dançar Vem cá mulher Vem cá Vem cá Dança Dança Comigo agarradinho Vem cá Vem E você vai gostar Avar Isso assim Vem pra mim Delícia Tá gostoso demais Isso não vai prestar Bez a minha boca Ai, 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 assim você matou papai Ai, 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 que boca gostosa eu quero mais Ai, 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 assim você matou papai Ai, 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 você tá cheirosa demais Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar Não, 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 não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo Vou chamar pra dançar Vem cá mulher Vem cá Vem cá Dança Dança Comigo agarradinho Vem cá Vem E você vai gostar Avarra Isso assim Vem pra mim Delícia Delícia Tá gostoso demais Isso não vai prestar plants A minha boca Ai, 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 ai Assim você matou papai Ai, 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 ai Ai, boca gostosa, eu quero mais Ai, 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 ai Assim você matou papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Ai, 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 ai Assim você matou papai Ai, 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 ai Que boca gostosa, eu quero mais Ai, 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 ai Assim você matou papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais É só o como Um amante que é apaixonado Esse aventura e agora ficou só Ai, que dó Ai, que dó Eu tô aqui festando e você na pior Ai, que dó Ai, que dó Você vive chorando, lembrando de nós Ai, que dó Ai, que dó O que eu quero ver você sofrer Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria curtir a vida agora Que cansou de namorar Que o negócio era festa Com o telefone na mão Eu passava a hora Ficava pensando o que falar Quando chegar a hora Que você pode ligar Me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu Depois que viu que me perdeu Dizendo que se arrependeu Que viu que seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi se aventurar e agora ficou só Ai, que dó Ai, que dó Eu tô aqui festando e você na pior Ai, que dó Ai, que dó Hoje vive chorando, lembrando de nós Ai, que dó Ai, que dó O que eu quero ver você sofrer Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria curtir a vida agora Que cansou de namorar Que o negócio era festa Com o telefone na mão Eu passava a hora Ficava pensando o que falar Quando chegar a hora Que você pode ligar Me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu Depois que viu que me perdeu De nada vai adiantar Dizer que se arrependeu Eu que viu que seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi se aventurar e agora ficou só Ai, que dó Ai, que dó Eu tô aqui festando e você na pior Ai, que dó Ai, que dó Hoje vive chorando Lembrando de nós Ai, que dó Foi se aventurar e agora ficou só Ai, que dó Ai, que dó Eu tô aqui festando e você na pior Ai, que dó Ai, que dó Hoje vive chorando Lembrando de nós Ai, que dó Ai, que dó Ai, que dó O que eu quero ver você sofrer Ai, que dó Tanto com ponto BR O site oficial do Arrocha Tantos planos Tantos sonhos Tantos erros Era cedo Foi tão simples Me pergunto Nesse jogo Quem saiu perdendo Não procure lágrimas em meu olhar Eu não vou perguntar o que aconteceu Seus olhos dizem tudo o que eu preciso ouvir Mas não vejo em você Mas não vejo em você o que ressoa em mim Desejos fantasiais Segredos, sentimentos perdidos no tempo As lembranças Dos momentos Em lágrimas choradas Jogadas ao vento Tantos planos Tantos sonhos Tantos sonhos Tantos sonhos Tantos erros Eu não vou perguntar o que aconteceu Seus olhos dizem tudo o que eu preciso ouvir Mas não vejo em você o que ressoa em mim Desejos fantasiais Segredos, sentimentos perdidos no tempo As lembranças Dos momentos Em lágrimas choradas Jogadas ao vento Desejos fantasiais Segredos, sentimentos perdidos no tempo As lembranças Dos momentos Em lágrimas choradas Jogadas ao vento Desejos fantasiais Segredos, sentimentos perdidos no tempo As lembranças Dos momentos Em lágrimas choradas Jogadas ao vento Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t Ai Lili, vai descer a noite inteira Eu vi a caipora escondida na sacola Cadeira gemeu, oi ficou tonto Todo mundo viu, você mexeu Ai Lili, vai descer a noite inteira Eu vi a caipira Cadeira gemeu, oi ficou tonto Todo mundo viu, você mexeu Ai Lili, vai descer a noite inteira 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 Música Menina tá na hora de fazer o bebê, o bebê Menina se você chamar eu vou fazer amor, fazer amor Menina tá na hora de fazer o bebê, o bebê Menina se você chamar eu vou fazer amor, fazer amor Vou na cama, na sala, na rede, no campo do carro, a gente vai chamar Eu te pego do bebê, o bebê Eu te pego do jeito gostoso, safado e maneiro O bebê, o bebê Menina se você chamar eu vou fazer amor, fazer amor Menina tá na hora de fazer o bebê, o bebê Menina tá na hora de fazer o bebê, o bebê Menina se você chamar eu vou fazer amor, fazer amor Menina se você chamar eu vou fazer amor, fazer amor Música Portal do Arrocha Pula a cama, na sala, na rede, no campo do carro, a gente vai chamar O bebê Eu te pego do jeito gostoso, safado e maneiro Pra te enlouquecer, vou te dar prazer Tô querendo mais, você pede mais Outra vez, outra vez, outra vez Tô querendo mais, você pede mais Outra vez, outra vez, outra vez Depois desse romance Nós dois viramos três, tá na hora de fazer o bebê O bebê, o bebê Menina se você chamar eu vou fazer amor, fazer amor Menina tá na hora de fazer o bebê, o bebê Menina se você chamar eu vou fazer amor, fazer amor Tô querendo mais, você pede mais Tô querendo mais, você pede mais Outra vez, outra vez Outra vez, outra vez Tô querendo mais, você pede mais Outra vez, outra vez Outra vez, outra vez Depois desse romance Nós dois viramos três, tá na hora de fazer o bebê, o bebê Menina se você chamar eu vou fazer amor, fazer amor Menina tá na hora de fazer o bebê, o bebê Menina se você chamar eu vou fazer amor, fazer amor Música Tá se escondendo em parede de vidro Que é tornar possível o que é impossível Eu sei que o coração desmanda quando você manda ele me esquecer Música Se na sua vida sempre fica ausente Mas eu sei que estou ligado em sua mente Não vê que quando mais me nega Mas você se entrega que eu sou de você Música O telefone é fácil falar Você que acabou que não quer mais me amar A vida, a tristeza matando a história Música O telefone não tem despedida Não tem cara a cara, não tem recaída Mas a gente precisa se encontrar Agora Música Eu quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Que terminar por telefone não vai me convencer Eu quero ver você falar Eu quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim Vou entender Música O telefone é fácil falar Fácil falar Você que acabou que não quer mais me amar A vida, a tristeza matando a história Música Música O telefone não tem despedida Não tem cara a cara, não tem recaída A gente precisa se encontrar Agora Música Eu quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Que terminar por telefone não vai me convencer Eu quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Que terminar por telefone não vai me convencer Que terminar por telefone não vai me convencer Eu quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim Vou entender Música 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 Eita se você me dar amor Tudo de mim você terá Eita se você pisar na bola Eu voto outro em seu lugar Eita se você me der amor Eita se você me der amor Tudo de mim você terá Eita se você pisar na bola Eita se você pisar na bola Bota o outro em seu lugar Porque o carro é meu O celular é meu O apartamento é meu Não foi você quem deu Tô cheio do vazio Do que me prometeu Quem manda em mim sou eu Porque o carro é meu O celular é meu O apartamento é meu Não foi você quem deu Tô cheio do vazio Do que me prometeu Quem manda em mim sou eu Eu não vou seguir Eu não vou seguir de escada pra você Nem vou implorar por O escarinho seu Agora já saquei do peito Aquela mulher que me perdeu Eita se você me der amor Tudo de mim você terá Eita se você pisar na bola Eu voto outro em seu lugar Eita se você me der amor Tudo de mim você terá Eita se você pisar na bola Eu voto outro em seu lugar É isso aí Se vacilar Bota o outro em seu lugar É paixão Porque o carro é meu O celular é meu O apartamento é meu Não foi você quem deu Tô cheio do vazio Do que me prometeu Quem manda em mim sou eu Porque o carro é meu O celular é meu O apartamento é meu Não foi você quem deu Tô cheio do vazio Do que me prometeu Quem manda em mim sou eu Eu não vou seguir de escada pra você Nem vou implorar por O escarinho seu Agora já saquei do peito Aquela mulher que me perdeu Eita se você me der amor Tudo de mim você terá Preta se você pisar na bola Eu voto outro em seu lugar Preta se você me der amor Tudo de mim você terá Preta se você pisar na bola Eu voto outro em seu lugar Preta se você me der amor Tudo de mim você terá Preta se você pisar na bola Preta se você pisar na bola Bota o outro em seu lugar Preta se você me der amor Sua fé Preta se você me der amor Eu não vou ficar Eu não vou ficar São o Calmon, um romântico apaixonado E esse é o mais novo sucesso Me sinto tão amado, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Uma brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor No lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo bem Amado simplesmente pelo que é Ontem namorado, noivo, agora o seu homem Me sinto tão amado, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Uma brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor No lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo bem Amado simplesmente pelo que é Ontem namorado, noivo, agora o seu homem Vamos nos molhar na chuva do Senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um culto de agradecimento a Deus Quando mais precisei você me apareceu O presente e o remitente era Deus Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor No lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo bem Amado simplesmente pelo que é Ontem namorado, noivo, agora o seu homem Saúl Calumon, o romântico apaixonado E esse é pros casais apaixonados Quando a gente fica junto Tem briga, quando a gente se separa Saudade, quando marca um encontro Discute, desconheça um amor tão covarde Quando a gente fica junto Tem briga, quando a gente se separa Saudade, quando marca um encontro Discute, desconheça um amor tão covarde Não vou mais me preocupar com a situação A gente se abraça, se beija com tanta ternura Mas sempre surgir qualquer coisa De errado do tipo, sem querer e por quê Detalhes que somente o tempo pode resolver Erro foi meu laço ou meu não quero saber Te peço melhor de desculpas Se preciso for Não desço limite, distância Passo qualquer coisa pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Quando a gente fica junto Tem briga, quando a gente se separa Saudade, quando marca um encontro Discute, desconheça um amor tão covarde Quando a gente fica junto Tem briga, quando a gente se separa Saudade, quando marca um encontro Discute, desconheça um amor tão covarde Não vou mais me preocupar com a situação A gente se abraça, se beija com tanta ternura Mas sempre surgir qualquer coisa De errado do tipo, sem querer e por quê Detalhes que somente o tempo pode resolver Erro foi meu laço ou meu não quero saber Te peço melhor de desculpas Se preciso for Não desço limite, distância Passo qualquer coisa pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Quando a gente fica junto Tem briga, quando a gente se separa Saudade, quando marca um encontro Discute, desconheça um amor tão covarde Quando a gente fica junto Tem briga, quando a gente se separa Saudade, quando marca um encontro Discute, desconheça um amor tão covarde Quando a gente fica junto Tem briga, quando a gente se separa Saudade, quando marca um encontro Discute, desconheça um amor tão covarde Quando a gente fica junto Quando a gente fica junto Tem briga, quando a gente se separa Saudade, quando marca um encontro Discute, desconheça um amor tão covarde Som um calmão Um romântico e apaixonado O telefone pra contato é 7182-03-3409 Você vive deixando pra lá nossos problemas Nós chegamos ao ponto que nada vai bem Se desculpa, justifica Não é o que deve fazer Tanta coisa que eu aturei por tantos anos Sempre estive a teu lado pra te entender Só que você nem quer saber Estamos perto do fim Sinto a cada dia vai se desgastando O gosto dos seus beijos se amargando Estamos convivendo por obrigação Você diz que não Beijo Você chorando ao sair do banho E surpreendo ao te ouvir dizendo Que quer tentar recomeçar do zero Tudo outra vez Vamos enfrentar os riscos sem dilema Todos os momentos vão valer a pena Pelo menos podemos sentar E fazer o que possa durar É aceitar a nossa decisão Então vamos enfrentar os riscos sem dilema Todos os momentos vão valer a pena Eu só quero que seja feliz Vou fazer tudo o que eu não fiz Pra salvar a nossa relação Sinto a cada dia vai se desgastando O gosto dos seus beijos se amargando Estamos convivendo por obrigação Você diz que não Beijo Você chorando ao sair do banho E surpreendo ao te ouvir dizendo Que quer tentar recomeçar do zero Tudo outra vez Vamos enfrentar os riscos sem dilema Todos os momentos vão valer a pena Pelo menos podemos sentar E fazer o que possa durar É aceitar a nossa decisão Então vamos enfrentar os riscos sem dilema Todos os momentos vão valer a pena Eu só quero que seja feliz Vou fazer tudo o que eu não fiz Pra salvar a nossa relação Então vamos enfrentar os riscos sem dilema Todos os momentos vão valer a pena Pelo menos podemos sentar E fazer o que possa durar É aceitar a nossa decisão Então vamos enfrentar os riscos sem dilema Todos os momentos vão valer a pena Eu só quero que seja feliz Vou fazer tudo o que eu não fiz Pra salvar a nossa relação Saulo Comor O romântico e apaixonado Quero mandar um abraço A meu empresário Márcio Anderson Ainda bem E agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Eu estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 O site oficial do Arrocha O meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar, você veio pra ficar Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim O meu coração já estava acusentado Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado Tudo se transformou, agora você chegou Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim Nanana, 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 nanana. São Lucamo, um romântico apaixonado Alto-falante, gente elegante, todo empurgado, ligado, vitando moda A galera tá vitando moda, vitando moda De terno e gravado, uva de prata, vai do jeito que quiser Eu vou dar bastido de olho e entrou-me mulher Eu me sinto massa, com chapéu de palha Deixa a luz acerta, para de surpresa, para de surpresas Colar de negão, uva na mão, do jeito Michael Jackson Puxa, vai tá mexendo a cabeça, pensa que não enlouqueça Pensa que não desapareça, dizendo assim Pile de, pile de, pile de, pile de, my love Pile de, pile de, pile de, my love Pile de, pile de, pile de, my love Alto-falante, gente elegante, todo empurgado, ligado, vitando moda A galera tá vitando moda, vitando moda De terno e gravado, uva de prata, vai do jeito que quiser Eu vou dar bastido de olho e entrou-me mulher Eu vou dar bastido de olho e entrou-me mulher Eu me sinto massa, com chapéu de palha Deixa a luz acerta, para de surpresa, para de surpresas Colar de negão, uva na mão, do jeito Michael Jackson Puxa, vai tá mexendo a cabeça, peça que não enlouqueça Peça que não desapareça, dizendo assim Pile de, pile de, pile de, my love Pile de, pile de, pile de, my love Iliji, 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 my love Iliji, 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 my love